Na estante da sala, as fotos de Michael ainda estão presentes. Lembranças do tempo que o menino era a alegria da casa. Sempre alegre, sorridente, apaixonado por futebol, sempre foi, desde pequeno. Ele jogava futsal, né, quando pequeno. Então ele era assim, sempre alegre, sempre, 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 já acordava, sempre a mil. São oito anos de angústia e de espera por justiça. Sarah perdeu o filho após ele ser baleado por policiais militares. Michael estava em um jogo entre Novo Hamburgo e Aimoré. Após a partida, que terminou o empate, torcedores começaram uma briga em uma estação de trem de São Leopoldo. A confusão foi interrompida pela Brigada Militar. O adolescente de 16 anos foi atingido com dois tiros nas costas. Ele chegou a ser levado para o Hospital Centenário, mas não resistiu. O Ministério Público denunciou oito policiais. Até hoje, eles não foram julgados. A gente queria, na verdade, que eles fossem a júri popular, né? É o que a gente queria, né? Que eles fossem a júri popular. Mas a gente espera, realmente, que esse ano tenhamos uma resposta, né? A gente fica aguardando, né? O que a investigação descobriu na época é que quatro PMs tiveram acesso ao quarto da vítima. Aqui, eles teriam trocado o projétil que estava preso às roupas do adolescente. Para a polícia, eles entregaram uma munição diferente da que atingiu o Michael. Sarah não entende como, diante de tantas evidências, nada aconteceu. Eu quero ver a justiça, porque eu tenho mais uma filha, né? Eu tenho mais uma filha e hoje, tipo, eu tenho que ser forte por ela, né? Porque ela precisa de mim e, na época, ela era mais nova, ela é mais nova, né? Ele estaria com 23 anos e ela tem 19, né? Então, tem que ser forte, né? Mas não é fácil. A mãe, que convive com a dor durante todos esses anos, não se conforma com a falta de punição. Respostas da justiça poderiam dar um pouco de alívio para toda a família. Todo dia primeiro que faz um... completa anos, né? Que nem agora fez oito anos, então a gente se pergunta cadê, né? Cadê a justiça? Cadê a... né? Cadê? E não tem, né?